Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diablo 3 Vídeo quentinho aqui, patch 2.6.8 tá chegando, tá? Então o Guga mandou aí pra gente, Guga muito obrigado aí por passar pra gente em primeira mão Então o PTR, é Public Test Realm, reino de teste público do patch 2.6.8 Vai começar na quinta-feira que vem, dia 6 de fevereiro Então já na quinta-feira estaremos lá na Twitch pra testar essa belezinha de patch novo Que vocês vão ver que tem muita coisa aqui Então se você não segue ainda, vai lá, twitch.tv barra Vigia BR Algumas considerações importantes que eu sempre falo antes de começar um vídeo de PTR Que o pessoal sempre pergunta, tá? PTR ocorre só no PC, tá? Galera de console não pode jogar o PTR, não tem PTR disponível pra console Mas o patch vai ser tanto pro pessoal de PC quanto pro pessoal de console Como a gente sempre sabe, só não vem aí pro pessoal de Playstation 3 e Xbox 360 Que já parou de ser atualizado faz tempo A gente não tem ainda uma data de quando que o patch vai realmente entrar em vigor, né? Porque eles precisam fazer os testes, eles precisam fazer os ajustes Assim como a gente não tem uma data de quando essa temporada atual, a temporada 19 termina Não tem uma data de quando a temporada 20 começa Não tem data de nada por enquanto Mas como eu sempre falo pra vocês, se você quiser se informar com relação a datas Tudo que a gente tem de mais recente, eu deixo no tópico fixado lá no meu Twitter Com relação a data de quando começa, quando termina a temporada Quando que entra o patch novo Se não tá lá é porque eu ainda não sei Dessa vez o PTR vai durar duas semanas Ele costumava durar apenas uma semana Na verdade antigamente ele durava mais Só que os outros patches não foram tão grandes E o que aconteceu é que no 2.6.7 foi um patch mais extenso E eles viram que uma semana foi um período curto Então esse daqui vai durar duas semanas Pra gente testar aí as novidades e também as mecânicas aí de temporada E vamos lá, o que vai rolar nesse PTR aqui? Três novos conjuntos de classe Novos poderes lendários e mudanças na mecânica de jogo Algumas mecânicas específicas que a gente já vai falar Inclusive tá até vinculado com aquilo que foi dito no blog De desenvolvimento de jogo, né? Padrão de PTR, né? Falando que durante o PTR você vai ter um bônus de aumento de drop de lendário Ou o dobro de estilhaço de sangue Vai ter o bodizão lá vendendo os itens Então se você quiser testar aí o PTR Só lembrando vocês A hora que você for escolher o servidor lá América, Europa, Ásia Você seleciona RTP, reino de teste público Provavelmente ele vai ter que baixar o jogo de novo Mas sem grandes segredos aí pra você testar A partir do momento que ele já estiver ativo E vamos para as notas do patch em si Primeira coisa Uma coisa que eu achei muito interessante aqui no geral Máquinas infernais e órgãos agora sofrem o efeito de vácuo Então quando você pega um ele pega os outros Isso daqui legal Um extra mas não é tão impactante O que vai ser legal que o pessoal vai adorar agora é isso daqui As receitas de craft do ferreiro são um drop garantido A não ser que você já tenha todas Então você que teve que fazer 30 caçadas pra vir o carmesinha e ele não veio Não se preocupa Vai ser garantido que ele venha Você só vai parar de receber receita de ferreiro Quando você já tiver todas elas Isso daqui eu garanto que muita gente vai ficar feliz com isso Novo tema da temporada 20 Temporada 20 vai ser a temporada dos arquivos proibidos Você que chegou a jogar Fazer a masmorra do pássaro de fogo Foi atrás ali do tom das masmorras E descobriu que os arquivos proibidos São os arquivos de Zoltunkel E já que a gente está falando de Zoltunkel Nada mais justo do que ser uma temática referente ao Cubo de Canai Então durante a temporada 20 Todos os slots do Cubo de Canai serão compatíveis com qualquer tipo de poder lendário Então isso significa que Você tem 3 slots que você pode usar qualquer um dos diversos poderes Sejam eles de arma, armadura ou joalheria Então você pode por exemplo usar no seu Cubo de Canai O Anel Obsidiano do Zodia com convenção dos elementos E um Anel da Grandeza Régia Se colocar 3 anéis por exemplo Você pode colocar 3 armas Pode colocar uma engeão, uma fornalha E sei lá, qualquer outra coisa Bom, deu pra entender As combinações são muito variadas Eu tô ansioso pra ver aí o que o pessoal vai programar Eu gosto muito de ver isso daí que o pessoal acaba sendo criativo Mudanças com relação a personagens individualmente Cruzado, aqui A animação de Fúria do Paraíso não pode mais ser cancelada Então não dá mais pro pessoal fazer o Stutter Step Isso daqui vai fazer com que o potencial do Cruzado fique um pouco menor Um pouco mais baixo Eu quero ver ainda O que eu acredito é que mesmo assim ele vai continuar muito forte O que eu quero é ver que se isso daqui que eles vão aplicar vai ser suficiente Pra deixar ele equiparado às outras casas Porque eu acho que o Cruzado ainda vai sofrer um nerf Eu acho que ainda vai continuar muito forte Aí é questão da gente aguardar pra ver E aqui as notas dos desenvolvedores com relação a itens em si Falando aqui que primeiro algumas alterações com relação a mecânica de canalização Que a gente já vai ver daqui a pouquinho E os novos conjuntos que eles resolveram dar uma predireção pra habilidades que o pessoal pedia Frenesi Eu queria muito Eu falei pro pessoal Ah, eu queria tanto uma build de Frenesi do Bárbaro Então teremos aí a build de Frenesi U7 voltado para Frenesi do Bárbaro Salva de espíritos com o Feiticeiro O pessoal que jogava de longe e salva de espíritos com a navalhada Vai ter agora um conjunto específico para a salva de espíritos E os arcanistas aqui com a Hydra Então a gente vai ver aí que a Hydra também vai ter o seu conjunto aí Então são as três habilidades que foram escolhidas para os novos conjuntos Antes de falar dos novos conjuntos eu vou falar das habilidades canalizantes Tanto o manto da canalização que é um item geral de classe Quanto aqui o brasão entalhado e o desejo de morte Agora você só vai conseguir o efeito deles depois de um segundo canalizando Então você acionou, você começou a canalização Depois de um segundo que você vai ativar o bônus disso aqui Eu acho que isso daqui não matou só o Bazuca Mas eu acho que isso daqui matou o Pacto Estelar também Eu acho que um segundo não é tempo de você soltar o Meteora do Pacto Estelar E conseguir ativar a canalização Eu preciso ver como que o pessoal vai fazer aí Porque, bom, o pessoal acaba sendo criativo e arruma um jeito Mas eu estou realmente na dúvida Se um segundo é tempo suficiente para você soltar o Meteoro E conseguir canalizar a habilidade Então isso daqui também afeta você que joga de Bárbaro de Hermos Você que usa o seu manto da canalização Toda vez que você parar para dar um pisão Toda vez que você parar para dar uma lança Vai demorar um pouquinho aí para você reativar aquele bônus de dano E o bônus de robustez Então você vai ter que levar isso daqui em consideração Para não detonar aí a sua rotação elemental Quando você estiver jogando Ou para você se manter vivo Então todo mundo aí que joga com o manto da canalização Também começa a considerar isso E vamos para os conjuntos em si Bárbaro Novo conjunto Horda dos 90 Selvagens Parece que agora o tema não vai ser relacionado aí aos anjos mais Vamos ver o que vão ser os outros, né Bom, primeiro bônus aqui Dobra a efetividade de todos os gritos E inimigos que estejam com medo vão receber o dobro do dano Isso daqui eu achei muito intrigante Eu quero ver como é que vai funcionar Porque, por exemplo Dobra a efetividade de todos os gritos Ok, então você pode pegar ali O seu grito ameaçador Você coloca a runa Hesitação Ela dá 25% de aumento de dano Então você vai ter aí 50% de aumento de dano sendo causado Só que ele não dá o Fear O grito que dá o Fear é o Aterrorizar É o mesmo grito Só que é uma runa diferente O Aterrorizar e dá o Fear Como que isso daqui vai funcionar? Será que você consegue, por exemplo Colocar o grito ameaçador Ele vai causar 50% de aumento de dano E aí você coloca um Anel do Furto de Rechel Que ele tem uma chance alta E até 5% de chance De aplicar Fear nos inimigos Aplicar Amedrontar nos inimigos Aí quando você ativar o bônus dele Você vai causar o dobro de dano Então, essa parte aqui do Fear Eu achei que ficou um pouquinho estranho A não ser que você use realmente O grito ameaçador com Aterrorizar O que seria uma pena, né? Porque, puxa vida, né? Você vai estar perdendo aí O 50% de aumento de dano Do seu hesitação Mas, enfim Tem essa possibilidade Mas leve em consideração também, por exemplo O Furia de Batalha Que dá 10% de aumento de dano Mais 3% de aumento de chance de crítico Então você 20% de aumento de dano 6% de chance de crítico Bastante coisa Mas se você for pegar o efeito das runas Então você tem o derramamento de sangue lá 10% dos acertos críticos Vai dar aquele Splash Damage Então você 20% dos acertos críticos O pancadaria vai ser 2% de chance de acerto crítico Para cada inimigo que tiver próximo Então eu acho que isso daqui Pode pegar bem pesado Vamos ver como é que vai se comportar Lembrando também que com relação a resistências, né? Pode ser que até que o pessoal coloque isso daqui Nas builds de suporte Porque o efeito de duas peças Você já vai ter ali O dobro de efeito Tanto para causar dano, né? Você vai ter 50% de aumento de dano causado Com o seu hesitação Como você também vai ter mais robustez ali Você pegar e colocar um Os gritos de guerra, né? Então você vai ter ali o aviso do veterano Você vai ter a impunidade Então você vai ter 60% de esquiva Será? De 30% você vai passar para 60% de esquiva É bastante coisa Nossa senhora, eu estou pensando agora 60% de esquiva é coisa pra caramba Enfim, vamos lá Bônus de 4 peças Cada carga de frenesi Reduz o dano recebido em 5% E como a gente sabe Com o herói do forte Que é esse machadão aqui O frenesi pode se acumular agora até 10 vezes Originalmente 5 cargas Agora aqui 10 cargas Então isso daí vai fazer com que a gente tenha aí 50% de redução de dano Enquanto a gente estiver com as 10 cargas do frenesi Bônus de 6 peças Frenesi causa 1000% de dano aumentado para cada carga Então aí vão ser 10.000% de dano aumentado de frenesi Esse daqui é o bônus de 6 peças do conjunto do Bárbaro Fora isso, campeão incontestável Esse cinto único É um cinto potente único do Bárbaro Frenesi ganha o efeito de cada runa Esse efeito ele já tinha E agora causa de 300 a 400% de dano aumentado Lembrando que é um multiplicador à parte Você coloca junto com isso daqui Por exemplo, um mantenedor do giramento Mais 200% de aumento de dano Uma escavadora da profundeza Mais 100% de aumento de dano Mais força da simplicidade Mais dano para a habilidade primária Então o potencial aqui Eu acho que vai ser um potencial bem interessante de dano aqui Então você vai ter mais um multiplicador à parte E outro multiplicador Então aqui, só nesse daqui que a gente mostrou A gente já tem dois multiplicadores Separados de conjunto E aqui o herói do forte Frenesi Perdão pessoal Eu tenho o hábito de falar Frenesi Eu estou tentando me corrigir Frenesi agora acumula até 10 vezes Esse efeito ele já tinha E acerta uma vez adicional por ataque Cada hit adicional irá desencadear para inimigos dentro de 15 metros E esse dano será Dividido entre todos os inimigos atingidos Então Cada inimigo a mais Eu não entendi muito bem como é que isso daqui está funcionando Se você vai acertar todos os inimigos ao seu redor Me parece, pelo que eu entendi Que você vai acertar um inimigo E vai causar um outro acerto E esse acerto em si vai ser dividido Entre todos os inimigos dentro dessa área Não sei se é assim que vai funcionar Vamos ver No que isso daqui pode aplicar No que isso daqui pode significar Pode significar que nós estamos vendo aqui Uma build de Bárbaro Matador de Guardião de Fenda Então Tem um potencial legal aqui A gente sabe que o Frenesi você vai bater muito rápido Ainda mais com o mantenedor do juramento Vai bater muito rápido Ainda mais agora você pegar e colocar o poder da Furequante Inclusive eu tenho que ver ali Como é que estão os breakpoints de velocidade de ataque do Frenesi Porque pode ser um bagulho absurdo de rápido isso daqui Estilo Monge de Mil Tempestades Então vai acumular muito rápido a Ruína dos Atingidos Então talvez aí estejamos vendo Um Bárbaro Matador de Guardião de Fenda Vamos ver E com outros efeitos que podem impactar Por exemplo aqui Esse bônus de duas peças Acabando entrando aí Nas builds de suporte Porque não né Vamos ver Novo conjunto do feiticeiro A regalia de Mundunugu Nossa senhora Esse nome é complicado Mas tá aí Então esse daqui é o conjunto novo do feiticeiro E ele vai ser voltado aí para a salva de espíritos Bônus de duas peças De duas peças O Voodoozão agora Ele te segue E dura o dobro de tempo Não vejo Porque ele tem tanto a ver com o conjunto Mas Voodoozão sempre é bom né Então tá aí o efeito de duas peças O efeito de quatro peças Ganha 50% de redução de dano por 30 segundos Quando você entra no reino dos espíritos Quando você dá o seu espírito que anda Essa daqui é uma redução de dano boa para o feiticeiro E você tem que pensar que é 30 segundos Dura bastante tempo essa redução de dano Então acho que é uma das que a gente viu aí Dos conjuntos que a gente tem que dura mais tempo Então tá aí o mitigador de dano do Mundo Nugo É essa daí Vai ser difícil eu me acostumar a falar o nome desse conjuntos novo E o bônus de seis peças Aqui a salva de espíritos Causa dano aumentado Equivalente a 50 vezes a sua regeneração de mana por segundo Isso daqui eu quero ver o quanto que vai acabar sendo efetivamente aplicado Porque o negócio é o seguinte Os itens específicos de feiticeiro Eles podem ter mana Regeneração de mana por segundo Então A sua máscara Voodoo ela pode ter A sua faca cerimonial Ela pode ter E o seu mojo pode ter Então isso daí você já tem Eu acho que quase 40 de regeneração de mana por segundo extra Eu não sei o quanto que é a base do personagem Mas Pode ser um Um dano interessante Eu acho que ainda vai ficar um pouquinho aquém Tem que ver na prática quanto é que vai ficar Gente eu vou fazer aqui um pequeno parênteses Porque depois que eu gravei eu fui dar uma pesquisada melhor E agora sim eu entendi melhor como que vai funcionar a integração do Voodoozão Dentro do novo conjunto do feiticeiro Existe uma runa do Voodoozão Que é a dança da chuva Que ela faz com que o ritual Quem esteja na área do ritual do Voodoozão Recupere 250 de mana por segundo Então isso daí vai aumentar muito O bônus de dano do conjunto Por isso que o bônus inicial então é o Voodoozão Então vocês vão ver que mais pra frente Eu falo outras vezes Que eu acho que o dano vai ficar defasado do feiticeiro Mas isso daqui eu não estava levando em consideração Então na verdade o potencial de dano do feiticeiro É muito maior do que eu imaginei inicialmente Quando eu estava gravando Então só estou passando aqui pra vocês Porque vai ser diferente do que eu imaginava Lembrando que também aqui a gente tem navalhada Essa arma que o pessoal utilizava já na build de salva de espíritos de Lom Que ao invés de causar o dano direto da salva de espíritos Aquilo lá vai ser que nem uma bomba Vai se acumular e a hora que você para de canalizar Ela explode Então o dano aqui ao invés de ser de 225 a 250 Passou pra 400 a 500% Então só aumentou o dano que era recebido E o morte iminente Esse mojo aqui Que você consegue pegar com seu feiticeiro nível 1 Apostando esse nascimento de sangue na cadala Aqui salva de espíritos Ganha o efeito da runa fantasma Pra cada fantasma ativo Você ganha um aumento aí de 40 a 50% de dano Esse daqui é o efeito base do item Se eu não me engano Agora além disso Os fantasmas agora eles vão durar o dobro do tempo E o dano ao invés de 40 a 50% Vai ser de 100 a 150% Além disso Aumenta a frequência de ataque Do seu manito O manito então é aquela runa lá Do salva de espíritos Que fica um fantasminho em cima de você atirando Pode ser legal isso daqui Pode ser interessante de assistir Não sei como é que vai ser Mas vai ficar tipo uma build de manito Curioso né? Curioso Vamos ver como é que vai ficar Quero ver como é que vai ser aplicado Alguns efeitos interessantes aqui Então né Agora ele vai sempre vir Com chance de acerto crítico Em vez de vida por segundo Ótimo né? Ninguém reclama E o novo conjunto do arcanista aqui O véu do tufão É o conjunto de hidra Então o primeiro efeito aqui de duas peças Dobra a duração das hidras E aumenta o número de cabeças das hidras De múltiplas cabeças em duas Então o hidra de todas as sunas que ela tem Praticamente todas tem três cabeças A última runa só que é uma hidra gigante Que é de uma cabeça só Que ninguém mais vai usar Porque esse efeito de duas peças Ele vai só se aplicar Nas hidras de mais cabeças De três cabeças Então você vai poder As suas hidras aqui Elas vão ter cinco cabeças A gente já vai ver aqui que O fazcar da serpente Fazcar da serpente o nome dessa varinha Ela faz com que você possa ter Uma hidra extra A gente pode ter uma hidra com um fazcar da serpente A gente pode ter duas Então agora vocês vão ter dez cabeças de hidras ativas aqui E aqui mais um parênteses Outra possibilidade que eu não havia pensado É da habilidade reflexo ilusório Que você tem a possibilidade aí Dessas suas cópias ilusórias Elas também podem soltar os seus feitiços Podem soltar inclusive suas hidras Aí eu não sei como é que funcionaria Teria que falar com algum especialista em arcanista Inclusive quem que falou disso aí No nosso grupo lá do WhatsApp Foi o Arena Ox Então eu nem tinha me tocado disso Foi meio bacana Vamos ver o que ele vai ter a falar a respeito disso Porque aí seriam mais cabeças de hidra Tem que ver como é que seria isso aí Como é que isso daí refletiria no gameplay E vai aumentar o dano aqui da hidra De 450 a 600% de dano aumentado Isso daqui bem interessante Vamos voltar para os bônus de conjunto Eu só falei aqui da varinha Porque era integrado com o primeiro bônus Bônus de quatro peças O dano recebido é reduzido em 8% Por cada cabeça de hidra ativa Enquanto tiver pelo menos uma disponível Se você tiver as 10 cabeças Você vai ter 80% de redução de dano No entanto Toda vez que você receber dano Uma cabeça de hidra morre Então você vai ter que estar sempre Renovando aí as suas hidras Para ficar sempre com as 10 cabeças Interessante Quero ver como é que isso daqui Vai ser colocado em prática Além disso Hidras causam 1000% de dano aumentado Para cada cabeça de hidra ativa Então aqui a gente vai ter mais 10.000% de dano aumentado Em dano de hidra Então é dano de habilidade É dano de hidra A questão é Toda vez que você tomar dano Você vai acabar também perdendo esse dano Então você vai ter que estar Frequentemente renovando as suas hidras Quero ver como é que isso daqui Vai ser colocado na prática E a gente tem aqui O chapéu de arcanista O magistrado Que ele faz com que A hidra gélida Periodicamente solte Frost Nova Agora no entanto Todas as hidras Qualquer hidra que você tiver Irão periodicamente Soltar a Frost Nova E vão aumentar o dano delas Em 450 a 600% Como é que a gente interpreta isso? Conjunto do Bárbaro de frenesi Você vai ter Um E você vai ter Dois multiplicadores de dano isolado Mais um multiplicador extra Aqui Você vai ter um hit extra Como se fosse Outro multiplicador Você acerta duas vezes Então Você tem três multiplicadores de dano aqui Arcanista Você tem Um multiplicador aqui E você tem um multiplicador aqui E você tem um multiplicador aqui Então você tem Três multiplicadores de dano de hidra Então Bastante dano Já o feiticeiro Já o feiticeiro Você vai ganhar Um multiplicador de dano Que é Dependente aqui Da sua regeneração de mana Segundo E os outros Não são multiplicadores novos São multiplicadores que já existiam Embora o pessoal Não utilizasse O morte iminente Agora vai utilizar Eu acho que você pode ter Três fantasmas Então aqui são 450% de aumento de dano Mas mesmo assim A minha primeira interpretação É Bárbaro e Arcanista Vão ficar com dano legal O feiticeiro vai precisar ainda Melhorar um pouquinho Vamos ver como é que eles vão Reagir aí Como é que vai ser a adaptação Desse PTR É isso aí gente Três novos conjuntos Bárbaro Feiticeiro E Arcanista Agora Falta a gente Aguardar aí Ver como é que isso daqui Primeiro Um passo cada vez Ver como é que isso daqui Vai ser colocado em prática E depois vai faltar só O caçador de demônios E o necromante Inclusive eu achei que eram Os conjuntos que vinham dessa vez Pelo que eles estavam falando Lá naquele blog Mas digam aí O que vocês acharam Gostaram das alterações Qual que vocês estão mais Interessados em jogar Vão jogar o PTR Lembrando vocês então Novidades lá no Twitter Vigia BR E a gente vai estar jogando Esse PTR lá na Twitch Twitch.tv Barra Vigia BR Mas é isso aí meus amigos Então vamos aguardar Esse 2.6.8 Ver o que vai sair aí Novos conjuntos Novas builds chegando Quem sabe aí Matador de Guardião Defender de Bárbaro Quero ver também Como é que vai funcionar Essa build aí De Hydra Uma build que eu acho Bem interessante E acredito que o feiticeiro Vai precisar dar uma mexidinha Mas eu posso estar falando besteira Tenho que dar uma estudada Melhor ainda Estou só passando aqui As primeiras impressões Para vocês Beleza? Então muito obrigado Pela companhia Eu sou o Vigia Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu e tchau Eu sou o Vigia BR